A nossa aventura começa cedo, por volta das 5 e meia da manhã. O dia vai amanhecendo aos poucos, hora de ir ao nosso ponto de encontro. Estamos em Pirinópolis, a cidade das cachoeiras agora também é um convite a um passeio de balão. E a mais nova atração de Peri já está trazendo apaixonados por esses voos. Sempre foi o meu sonho da vida toda. E eu nunca tinha encontrado, nunca tinha andado certo, tempo e lugar e agora vai. O balão vai ganhando forma, entra ar, chama forte e gás propano. Em meia hora ele enche e nós podemos entrar naquela imensidão colorida. Depois que eles enchem o balão, os passageiros têm a oportunidade de poder entrar aqui e ver como é toda essa estrutura aqui dentro. E olha só, eu estava falando com o Miguel, o Miguel é português, mora em Londres, mas está de férias aqui em Goiás, realizando um sonho, né Miguel? Para mim é um grande sonho realizar, andar de balão, visto que eu sou comissário do bordo. Tenho experiência de avoação, mas tivemos que experimentar uma coisa nova. E andar de balão, acho que é o começo da aviação, porque tudo começou por um pequeno balão e fomos acrescentando e aprofundando a forma de voar. A expectativa é grande então? É uma sensação que não se pode explicar, porque é uma emoção tão grande e só vivendo. Tem que vivenciar mesmo, tirar fotos, registrar cada detalhe desta aventura. Entramos a bordo e levantamos voo. Uma subida tranquila. A cidade vai ficando cada vez mais distante. No balão, podemos atingir até mil metros de altura, quando devagar a cerca de 15 quilômetros por hora. Só contemplando a beleza do lugar. Nesse momento, nós estamos a 300 metros de altura. A gente está sobrevoando aqui em Pirinópolis. A gente vai mostrando aqui com o celular mesmo. O Marcos fica controlando aqui o tempo inteiro, olha só. E o vento nos leva para longe. Sobrevoamos plantações, fazendas. A direção é controlada através de camadas de vento. A cada 100 metros, a gente procura uma camada. Essas camadas costumam ter direções opostas. Então, através dessas direções, a gente leva o balão mais ou menos, em cerca de 60% para onde a gente quer. A gente nunca sabe onde vai pousar, então? É impossível. Só através do vento mesmo, a gente encontra um lugar seguro e pousa. É difícil prever também o que nos espera lá no céu. A Samy, que ganhou do namorado, um passeio de balão de presente de aniversário. Mas também foi surpreendida com um pedido de casamento nas alturas. Não imaginava, olha que lindo. A ideia já estava sendo planejada há tempos. Vamos comprar porque lá vai ser o cenário ideal para o pedido. A cada voo, tudo pode acontecer. São 45 minutos de emoção. O nosso passeio vai chegando ao fim. O vento nos leva até uma fazenda, onde pousamos tranquilamente com a ajuda da equipe que espera em terra. Tudo com muita segurança. 45 minutos depois a gente pousou, fez um pouso bem tranquilo, né, Marcos? Bem tranquilo. E agora, quais são os procedimentos aqui? Então, a partir de agora, a gente vai direcionar os passageiros para descer do cesto, para ter equilíbrio, para que o balão não suba, porque ele ainda está quente, certo? Então, assim que a gente descer os passageiros, com segurança, a gente vai afastá-los do cesto, nós vamos desligar os pilotos e aí a gente vai começar o procedimento, a gente chama de matar o balão, que é tirar esse ar quente para que ele possa descer e a gente poder ter concluído com sucesso o voo de hoje. O passeio terminou, mas as surpresas continuam. Lembra do Amaury que pediu a namorada em casamento? Ele repetiu o pedido, mas agora de joelhos. Samick Lima dos Santos, você aceita ser minha esposa para o resto da Bíblia? Eu aceito! E tem comemoração para todo mundo. Os passageiros são recebidos com champanhe para celebrar o passeio, que vai ficar na memória de muita gente. É um momento inesquecível, você olhar a paisagem, é uma sensação incrível, uma sensação de liberdade, é um vento lindo, um vento ameno, mas delicioso. Sonho realizado mais do que eu esperava, foi muito, muito, muito bom. Estamos só brindando agora.